Música Este coro se repete há 20 anos em Araraquara. Só em 2018, 1.300 crianças de 18 escolas já concluíram seu percurso formativo. Hoje estamos no CEAR para mais uma formatura. Formatura do ProERD é sinônimo de festa. Por isso, não pode faltar alegria, música e descontração. É assim, com o clima acolhedor, que a polícia militar entra nas escolas para falar de um assunto muito sério. É um problema sempre preocupante, não só no nosso município, mas em todo o Brasil. Então, este programa tem essa conotação de auxiliar cada vez mais o poder público a tentar conter o avanço das drogas e da criminalidade. Tem um resultado fantástico, não é só com relação à prevenção das drogas, mas é um programa também que diz muito respeito à cidadania. O trabalho conjunto entre instituições de ensino, família e policiais fardados presentes nas escolas é o segredo do sucesso da iniciativa. O comandante do 13º Batalhão está satisfeito com o resultado. Tendo em vista que a gente consegue administrar a instrução para todas as escolas estaduais, as escolas municipais, incluímos também as escolas particulares. Nós apoiamos todas as crianças, toda criança é importante para a polícia militar. No primeiro semestre, 1.300 estudantes do quinto ano se formaram pelo PROERD, 570 sob a responsabilidade da primeira companhia de policiamento e 730 com a terceira companhia. O PROERD é um programa institucional, ele existe na instituição desde 1994. Esse programa é um programa de responsabilidade social da instituição que visa auxiliar essa área de educação no programa de resistência às drogas. Finalizamos a primeira fase agora e logo após o retorno das férias escolares iniciamos a segunda fase com a formatura provavelmente no mês de novembro. O projeto tem toda uma metodologia própria que foi formalizada dentro de um padrão de convênio. Ele é formatado em módulos, nós temos uma cartilha e essa cartilha é seguida pelos nossos instrutores. A professora Marilza recebeu o PROERD na sala de aula pela primeira vez este ano. Foi maravilhoso, eles aprenderam muito, participaram e por conta da prevenção às drogas, à violência, foi muito legal. Os principais interessados mostram que aprenderam direitinho a lição, como a pequena Yasmin. Eu aprendi que a melhor solução assim pra você ficar de bem com a saúde é ficar longe nas drogas, não praticar violência, essas coisas. E você já tinha informação sobre drogas antes? Sim, na televisão, mas com o PROERD a gente se aprofunda no assunto. Ela recebeu um prêmio pela sua redação. E a mamãe Érica... A gente ficou muito orgulhosa, muito feliz com o resultado e ela vinha sempre empolgada em casa, me contando tudo o que tinha acontecido, do que ela tinha aprendido. E a gente, como mãe, fica satisfeita, porque a gente trabalha, fica fora de casa há tanto tempo e um projeto desse a gente sabe que está colocando no caminho bom, incentivando a ficar longe das drogas, longe das más companhias, aprender a dar valor para as coisas certas. A gente, como mãe, fica satisfeita. Aliás, o que não faltou nas formaturas foi mamãe orgulhosa. A gente semeia e quando você vê florescer o coração não aguenta, né? Entre as 120 crianças, a dela foi entre as quatro o melhor da escola. Júnia conta o que aprendeu. Que as drogas não vão te ajudar. Elas vão te prejudicar. O projeto é tão querido que ganhou até data no calendário oficial da cidade. O autor da lei do Dia Municipal do Proerde, Tenente Santana, marcou presença no evento. Eu acredito que esse é o maior curso da história, o maior curso da vida de uma criança, de um adolescente, que ele pode fazer durante o ensino fundamental. É saber dizer não para aquilo que está acabando com a humanidade, que acaba com a família, acaba com a dignidade da pessoa, acaba com o profissional, que é dizer não às drogas. O presidente da Câmara Municipal de Araraquara, Jefferson Iaxuda Farmacêutico, também tem motivos para comemorar. Sem dúvida nenhuma, é um dos projetos mais importantes para a nossa cidade. É um prazer muito grande estar participando dessa formatura. Eu tenho três filhos, dois já passaram pelo Proerde e a minha filha, Cassulinha, está no quinto ano. Só que a escola dela vai ser assistida só no segundo semestre. E aí, no final do ano, eu quero estar novamente presente na formatura para poder prestigiar. O Proerde é um encontro de famílias, inclusive das que trabalham no projeto. Foi difícil, como todo ano é, a gente tem que levar uma mensagem boa com as crianças. A gente encontra muita dificuldade das crianças na sala de aula, mas com muito carinho, muito amor, a gente consegue cativá-los. E hoje, mais um evento, estamos coroando mais um semestre, muito bem trabalhado pela soldada Camila e por mim. Esse ano eu tive a satisfação de ter o meu filho como aluno também. Estar com meu pai na sala de aula foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Porque várias coisas que eu já aprendi sobre as drogas, ele também me fala algumas coisas lá em casa. E os seus colegas, acharam estranho o seu pai estar lá? Meus colegas acharam até legal, porque eles queriam ver meu pai, assim, dando aula e gostaram. Guilherme representou todos os estudantes no juramento do Proerde. Prometo aos meus pais ficar sempre longe das drogas. Ficar sempre longe das drogas. E não praticar a violência. E não praticar a violência. Essas palavras, o pai resume assim. Missão cumprida. Missão cumprida.